Deus abençoe, será um momento incrível em nome do Senhor, amém? Mas como eu disse aqui no início, você já pode viver o melhor de Deus agora se você crer. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Nós estamos aqui em um ambiente de família, nós somos irmãos de Cristo Jesus, amém? E por esse fato nós estamos aqui em uma só fé, uma só espírito, Deus já está operando aqui na sua vida e lá na sua casa também. Talvez hoje você veio representando alguém da sua família. Só quero te falar algo, não temas, porque o seu Deus está neste controle. Deus está no controle da sua casa, Deus está no controle da sua família e nenhum dos seus vão se perder em nome do Senhor Jesus, amém? Essa noite é a noite que Deus vai falar com você, vai falar ao seu coração. Coloca a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos, por favor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e essa oportunidade em Tua presença, onde nós vamos poder ter o privilégio de ouvir a Tua voz. Deus, o Senhor falando suavemente ao nosso coração, trazendo a instrução necessária, trazendo a força que há na Tua Palavra, meu Deus, para resistirmos qualquer situação que tenha se levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa. Eu quero te encorajar agora você a abrir a sua boca e dizer para Ele, Pai, eu preciso de Ti. Então vai conversando com o Senhor. Oh, vai ter nesse momento, esse diálogo com o Pai, com o Teu Salvador, com o Teu Criador, com o Teu Pai de amor. Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Oh, então vai ter nesse momento único com o Pai. Imagina que você está só no Teu quarto de oração, tendo a oportunidade de fechar a porta do Teu quarto e conversar com o Teu Pai, ali no secreto, o Teu Pai que vê o que há no secreto, meu irmão, a te recompensar publicamente em nome do Senhor. Aleluia. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças, Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo, minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustentas. Crie que Ele é a Tua provisão. Tu és a minha provisão. Oh, em Tua sombra eu descanso. Só para ouvir Tua voz. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus. Aleluia. Preciso muito ouvir a Tua voz. Vem me ajudar. Fala, Senhor. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Para o sobrenatural acontecer. E nada lhe será impossível. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ontem e hoje será eternamente. O nosso Deus, Ele não mudou. Aleluia. 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 Eu já desisti de viver. De lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades e os meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta, declare. Tua destra me sustenta. Tua destra me sustenta, sim, Senhor. Tu és a minha provisão. Tu és a minha provisão. Fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso, preciso muito ouvir a Tua voz. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Fala, Deus. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Fala, Deus. Para o sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. E nada me será impossível. Não há nada impossível para Ti, Senhor. Meu irmão, comece a permitir que o Senhor Deus venha tratar o seu coração neste momento. É o momento para vocês estarem aqui hoje transformados, liberto, restaurado e murado. Pai, Pai, nós precisamos de Ti. O Teu povo abre o coração nesta hora, Jesus. Clamando por mais a Tua presença. Clamando por mais experiências o Teu altar. Oh, aleluia, maravilhoso Deus. Nos aproximamos diante de Ti, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a resposta para esta pessoa. Então busca o Senhor agora na sua totalidade. Busca o Senhor com intensidade neste momento. Vai dizendo para ele, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Diga para ele, Senhor, eu quero sair daqui hoje empatado. Eu quero sair com a Tua resposta e você veio buscar isso. Sai daqui hoje transformado. Sai daqui hoje liberto, curado, restaurado em nome de Jesus. Você vai levar uma bênção muito grande para a sua casa. Você vai levar algo poderoso da parte de Deus para a sua família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vai alcançando cada coração que está incomodado. Aqueles que estão agitados, aqueles que não estão entendendo por que estão aqui. Meu Deus, toca agora. Toca naquele coração que está aflito. Naquele jovem que está pensando em fazer uma besteira. Naquele jovem que está pensando em desistir de tudo. Em nome do Senhor Jesus vai determinando agora, meu irmão. Determina, 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 determina. Oh, determina o Tua algum negócio. Se te afirme, a luz brilhará em Teus caminhos. Vem, Senhor, como fogo. Vem, Senhor, Espírito Santo incendiando cada coração. Eu quero ver o Teu povo, meu Pai, sendo restaurado. Aqueles que de fato, meu Pai, verem aqui buscar algo do Senhor. Que possa de fato encontrar a dependência do Teu Espírito. Então seja incendiado agora. Seja impactado pela vida de Deus. Levando suas mãos. Declare com fé. Então, fala, Deus. Meu coração. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso, preciso, preciso muito ouvir a Tua voz. Vem me ajudar. Oh, Senhor. Fala, Deus. Basta. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Sobrenatural. Oh, adeus. E nada me será. E nada me será. Só a sua voz como um coral. Então fala, Deus. Fala, Senhor. Então. Fala, Deus. Coração. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso. Preciso muito ouvir a Tua voz. A voz da Tua Palavra, Jesus. A Tua Voz. Vem me ajudar. Fala, Senhor. Fala, Deus. Basta. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Para o sobrenatural. Acontecer. E nada me será. Nada me será. Pai, nesse momento, meu Pai, eu oro por cada família aqui representada, Senhor. Por cada lar, meu Pai, que está sendo colocado diante de Ti. Meu Pai, milhares de lares estão conectados conosco, Senhor. Quantos estão passando por guerras, batalhas espirituais dentro da Sua casa. Meu Pai, ao ponto de pessoas querem desistir de casamentos, desistir de filhos. Filhos querem desistir dos pais. Mas, meu Deus, o lar, a família pertence ao Senhor. É um projeto do Senhor. O Satanás, ele não tem família. Mas o povo de Deus tem uma família. E a Tua família pertence ao reino dos céus, meu irmão. Em nome do Senhor, Jesus. Envie um abenço para a Sua casa agora. Pai, nós levantamos a nossa voz agora. Nós erguemos a nossa voz com autoridade. Exigimos agora a saída de toda a artimanha de Satanás. De toda a investida diabólica do diabo contra a nossa casa. Diabo, a ordem já foi dada. É na autoridade que há no nome de Jesus. Todo mal seja desfeito desta família. Vá embora para a glória de Deus. Diga obrigado, Jesus. Eu tomo posse da minha bênção para a glória do Senhor. Vamos aplaudi-lo bem forte, com muita alegria. A resposta é sua, em nome de Jesus. Diga glória a Deus.